Previsão do Tempo. Oferecimento Cevalle, a marca da nossa terra. Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no Portal Soagro. Aqui é o Paraná, Santa Catarina e Brasil. Peter Schell e Ronaldo Coutinho. Aqui tem vários vídeos sobre a meteorologia e também assuntos ligados ao agro no Paraná. Estamos aqui, isso aqui é a chuva acumulada de hoje até o dia 15, deixa eu ver, 15 é até domingo. Tu vê que pode chover forte aqui no oeste do Paraná, todos esses pontos vermelhos mais escuros onde tem chuva forte. Pode chover forte aqui no litoral do Paraná, com transtorno aqui em Santa Catarina, sudoeste e algumas áreas centrais. Pouca chuva no noroeste e o oeste do estado, próximo ao Mato Grosso do Sul e São Paulo. Tu vê que na metade norte do estado a chuva é regular, pode dar um pé d'água num canto e pouco ou nada no outro. Pode ter graniz e vento, a chuva começa a chegar hoje à noite nessa região aqui e amanhã a espalha por todo o Paraná. Na sexta-feira vai melhorando, sábado e domingo pouca chuva. Talvez domingo alguma coisinha tarde possa ter nessa região aqui. E em Santa Catarina situação complicada, norte do Rio Grande do Sul também. Quando a gente pega aqui o centro-sul do Paraná, muita chuva nos próximos 15 dias. Até tem uma boa chuva aqui no norte, Mato Grosso do Sul e São Paulo, mas muita chuva da altura de Cascavel indo para Ponta Grossa para baixo. E muita chuva em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Argentina e Paraguai. Tanto que na média está indicando o quê? Bem acima do normal nessa área azul, bem acima da média aqui no sudoeste e oeste do estado. A metade sul do Paraná e o nordeste e leste do Paraná, incluindo Curitiba, fica acima do normal. Toda essa área marrom-branca de normal a um pouco abaixo. Aqui a chuva já veio, já umedeceu, dá para o plantio seguir em uma ordem boa. Já essa região aqui o excesso de umidade começa a atrapalhar. E Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Misiones na Argentina, Corrientes na Argentina e Sul, aqui do Paraguai, a situação já fica mais complicada. Está mais difícil do pessoal conseguir manter o ritmo normal, porque está muito úmido. Na temperatura, nós temos o quê? Aqui, temperaturas acima do normal no oeste do Paraná, grande parte normal e aqui fica mais frio. Vai fazer frio, até cai a temperatura nessa quinta-feira, sexta, um pouco mais frio nos campos de Palmas, quem sabe até abaixo de 4, 5, 6 graus ali no sábado na região de Palmas, uma geladinha bem leve, sem consequência nenhuma. Não está indicando nenhum frio excepcional para o Paraná no decorrer desse período, apenas um refresco. Já que o norte do Paraná vai ter alguns dias bem quentes. Isso aqui é de hoje até o dia 11 e até o dia 20 de outubro. Vamos torcer para que incomode o menos possível. Muita atenção no Vale do Rio Guaçu, que está com enchente no lado catarinense e no lado paramense. E vem mais chuva ainda nessa região. Acompanhe o nosso canal, os vídeos aqui sobre a enchente que está afetando o nosso estado e fiquem bem atentos. Se for viajar para Santa Catarina, procure informação na Polícia Rodoviária. No Vale do Itajaí, evitem essa quarta e quinta para não ter problema. Tem enchente, deslizamento e muito grave a situação no Vale do Itajaí de hoje para amanhã. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos na sexta.